Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com atrações do Festival Passear, que acontece domingo aqui em Porto Alegre. Você também fica por dentro das exposições da Bienal do Mercosul e dos espetáculos que a tribo de arteiros de Morro Reuter apresenta no Teatro do SESC. E agora, artes visuais. Modernismo em Paralaxe é o título de uma das grandes mostras da 10ª Bienal do Mercosul, Mensagens de uma Nova América, que está em cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 96 artistas exploram as variadas modernidades aliadas ao conceito de Paralaxe, efeito de aparente mudança na posição de um objeto pela troca de localização do seu observador. É uma exposição que trata de toda a problemática do moderno e a sua influência através da história da arte. O modernismo é uma das tradições mais fortes na área de arte, mas ela também não pode ser considerada uma exposição ortodoxa, no sentido, não é uma exposição sobre o modernismo propriamente dito, mas sobre as suas influências, os seus dobramentos e as suas ramificações. A Bienal, de um modo geral, e as suas exposições foram concebidas dessa forma. A gente pensa que a gente não pode perseguir uma visão estritamente linear e perspectivista da história da arte, mas que ela se retroalimenta, há reclusos e avanços, e que a gente pode, então, ter uma visão mais ampla de como são essas influências, essas perspectivas históricas dos artistas em relação às tradições artísticas do passado, e a sua perspectiva do futuro também, em relação a de como eles refletem, ou até mesmo criticam essas tradições. Obras de relevância, como A Negra, de Tarsila do Amaral, ou O Retrato, de Paul Atembi, do artista mexicano Diego Rivera, marido da também artista Frida Kahlo, dividem espaço com trabalhos de Eligia Clark e Elio Ticica. Nós temos um pouco do modernismo fundacional, com algumas obras, a produção abstrata, a partir da década de 40, 50, e também até a produção contemporânea. Portanto, seria aparentemente estranho ver, numa exposição como essa, a produção contemporânea. Mas o que a gente tem aqui é como alguns artistas contemporâneos se influenciaram pela produção moderna, vêm trabalhando ainda acerca da produção moderna, e também aqueles artistas que têm uma posição crítica sobre o modernismo. Então, na verdade, é uma exposição sobre essa perspectiva da influência do modernismo através da história da arte na América Latina. A produção cinética, seguramente, é uma contribuição muito significativa da produção a partir do modernismo e também que avança até a produção contemporânea. É um momento em que a produção artística sai de uma relação de fixidez, de ser fixa no espaço, como é, vamos dizer, as perspectivas tradicionais, mais tradicionais de modalidades artísticas, como a pintura, a escultura, etc. E elas avançam para uma contribuição do seu desdobramento no espaço a partir de uma série de outras ramificações que também desdobram essas questões. Agora nós falamos um pouco sobre artes cênicas aqui no Estação Cultura. O grupo de Morro Reuter, Tribo de Arteiros, faz curta temporada no Teatro do Sesc a partir de amanhã. Eu converso agora com a diretora Rosemary Lorenzon. Tudo bem, Rosemary? Tudo bem, tudo certo. Dois espetáculos nessa curta temporada aqui para o Porto Alegre. Isso, essa, na verdade, foi a oportunidade que a gente teve agora, em parceria com o Sesc, de estar trazendo o nosso repertório, que são dois espetáculos, para apresentar na capital. Primeira vez na... Primeira vez na capital, isso. Então a gente conseguiu essa parceria, via pauta, junto com o Sesc, para estar trazendo os dois espetáculos, sendo um apresentado na sexta e outro já no sábado à noite. Na sexta-feira, qual deles que é? Na sexta a gente vai ter duas sessões do espetáculo Todos por Uma Coisa Só, e no sábado à noite vai ter o Remoter Controler à noite, daí então. Todos por Uma Coisa Só é um espetáculo infantil, né? Com a temática... Isso. Sócioambiental, pode dizer isso? Isso, isso. Ele foi inspirado, na verdade, adaptado, do texto Guerreiros da Bagunça. Com imagens dele. Isso, do texto Guerreiros da Bagunça, de Guto Greco, né? Então, tornou-se, então, Todos por Uma Coisa Só, pela adaptação que a gente fez. E ele fala de dois bandos de mendigos que moram num lixão e são separados por uma cerca. Então, um dia o lixão, o caminhão do lixo, descarrega de um lado da cerca, e no outro dia ele descarrega do outro lado da cerca. Então, um dia um bando tem comida, no outro dia o outro bando tem comida, e é isso que gera o conflito, então, dentro do espetáculo Todos por Uma Coisa Só. Além da toda essa questão da dramaturgia, tem alguns elementos cênicos que vocês usam como esses objetos descartáveis, que vocês trazem para dentro essa questão do descarte e reutilização desses objetos. E também tem a questão cênica de vocês utilizam questões bastante... Esses objetos são utilizados para equilíbrio e de manuseio de maneira quase circense, podemos dizer assim? Isso, a gente fez todo um treinamento, na verdade, acho que foi mais de um mês de treinamento só com objeto de pneu, só com objeto pneu, assim, para que a gente desenvolvesse diversos deslocamentos, possibilidades com ele. O pneu, inclusive, é um elemento bem usado, bem utilizado, assim, durante o espetáculo. E todos os outros elementos do espetáculo, todo o cenário, ele é feito com material descartado, né? Todos os elementos mesmo cênicos que são usados pelos atores, né? De cada bando, enfim. Cada um tem as suas características já, né? Os pneus são de um lado do bando, latas são do outro, por exemplo. Cada um tem a sua... O que foi adquirindo na medida da vida deles, né? Nesse espaço de lixão, né? No segundo dia de apresentações, tem o Remoté Controler. Esse fala sobre... Esse é um espetáculo de clown, né? Que vem da nossa vontade de estar pesquisando um pouco sobre o universo clownesco, né? Sobre a linguagem do clown, que é uma linguagem super difícil. Ele estreou em 2013 e, desde então, a gente vem trabalhando ele a cada ano. Ele tem se modificado, a gente brinca que a gente está na quinta edição dele já. O que nos ajudou muito, assim, na construção do grupo como um todo e dos espetáculos, a gente participa de festivais no interior do estado. Então, a colaboração dos jurados, a troca com outros grupos, ajudou muito para o crescimento de cada trabalho, assim. Tanto do Todos, por uma coisa só, como do Remoté Controler. E vocês são um grupo que também os próprios atores estão em formação constante, né? Isso. Sempre estão gerando oficinas e coisas desse sentido. O grupo começou comigo dando treinamento para atores que queriam seguir na carreira de ator, né? Sem pretensão de ser um grupo de teatro, enfim. Isso foi se tornando a partir dos treinamentos e a gente teve a possibilidade, então, de criar um primeiro trabalho, que aí foi o meu experimento, foi o meu primeiro trabalho de direção, né? O Todos, por uma coisa só, que a direção é minha. Agora, eu também estou no elenco, né? Que, enfim, saiu um ator, entrou outro. A gente foi se adaptando, né? Desde 2011. E eu já sou graduada pela UERGS, então. E os outros atores todos estão também na UERGS. Uma está se formando esse ano, os outros ainda estão em formação. E a ideia é fazer outras turnês? Vocês também já estiveram no Uruguai, inclusive, também, né? Isso, com os dois espetáculos. Este ano, inclusive, nós fomos o único grupo do Brasil a se apresentar no festival no Uruguai, esse que é a Moestra Internacional, né? De Canelones, ali da região de La Costa, Las Piedras, que é próximo a Montevideo mesmo. E foi uma experiência incrível, assim, porque o Remoté, inclusive, já vou contar um pouquinho, né? Mas ele não tem muito texto. Então, para nós ter apresentado para uma outra língua, né? Digamos assim, foi super bacana, porque entenderam tudo, assim. Desde os pequenininhos até os grandes, compreenderam todo o espetáculo mesmo. Rosemary, Rosemary, obrigado pela participação. Um bom espetáculo para vocês, uma boa temporada. Lembrando, então, sexta às 10h e às 3h da tarde no Teatro do Sesc. E depois, no sábado, às 20h, às 8h da noite, também no Teatro do Sesc, certo? Obrigada. Bom, até amanhã, artistas plásticos podem se inscrever para participar do Brick da Redenção. A seleção será feita a partir de critérios como criatividade, qualidade técnica e inovação. As inscrições devem ser feitas na SMIC, que fica na Avenida Osvaldo Aranha, número 308, das 2h às 5h da tarde. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo. A Estação Cultura Quando estou só, sou um poço de labirinto no mar Tu chega me dando cores, um pulso e um jeito de ser Juntos podemos fazer, até a estrela sambar Viva o silêncio das melodias As versos e línguas dançam em par Muitos poetas, força que inspira 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 Muitos poetas, faz tua festa Venha sambar Muitos poetas, força que inspira Você estava falando do festival passear Qual é que é a ideia? O festival passear vai acontecer na passagem de pedestres da Lanceiros Negros Que é entre a rua Coronel Bordini e Mata Bacelar É um espaço novo na cidade Uma passagem pedestre Que foi conquistada pela Associação dos Moradores do Bairro A AMA O pessoal batalhou Fazer baixo assinado junto à prefeitura Para conquistar aquele espaço como um espaço público de convivência Então foi um trabalho coletivo de todos os moradores do bairro E agora a ideia é ocupar o espaço com arte Isso, isso Já fizemos uma intervenção urbana com o pessoal do Murbi A gente instalou umas monalisas bonitas de mosaico Estamos florescendo o bairro ali Aquele espaço novo e trazendo a arte para a rua Acho que é importante esse empoderamento da população De levar a arte para a rua De fazer a cidade mais musical, mais artística E o momento de encontro também dos artistas O que é que participa nesse domingo? A Luana podia falar um pouquinho A Luana é uma das cantoras que vai participar no domingo Como é que vai ser, que repertório vai apresentar lá? Então, a gente focou bastante também em fazer um repertório autoral A gente tem essa ideia também de trazer a música do pessoal de Porto Alegre Que está fazendo a sua música, então tem a Espresso Livre O Pedro e a Jéssica Também vai ter a Bia Tabert e a Jéssica Berdê Junto com a gente E a participação especial do Dudu Sperb e Toneco da Costa Grandes músicos desde a cidade já A gente vai ter honra de recebê-los para tocar junto com a gente É legal se encontrar, né? Encontrar as pessoas que fazem música, que fazem arte E floreir a cidade Porque às vezes a gente fica se sentindo meio sozinho num mundo de concreto E aí vem essas iniciativas tão legais para a gente Deixar tudo mais leve e mais bonito Porque a vida pode ser bonita Legal Luana, por favor, vamos com uma canção Qual é que tu vai tocar agora? Vai ser A Pele A Pele Obrigada Não é o que se vê A primeira pele Nem o sentir Da segunda vista É um querer Tão grande assim Chega e nos impele Que surpresa vem você Quantos planos Eu habito Até onde me desmudo Quem será Que vou encontrar Quanto vale A viagem Quanto vale o preço Mergulhar Num universo assim Só sabe quem ousa se entregar Seguir a própria trilha, caminhar Que surpresa boa me encontrar Bem aqui Só sabe quem ousa se entregar Seguir a própria trilha, caminhar Que surpresa boa me encontrar Com você Não é o que se vê A primeira pele Nem o sentir Da segunda vista É um querer Tão grande assim Tão grande assim Chega e nos impele Que surpresa Vem você Quantos planos Eu habito Até onde me desmudo Quem será Que vou encontrar Quanto vale Quanto vale A viagem Quanto vale o preço Mergulhar No universo assim Só sabe quem ousa se entregar Seguir a própria trilha, caminhar Que surpresa boa me encontrar Que surpresa boa me encontrar Vem aqui Só sabe quem ousa se entregar Seguir a própria trilha, caminhar Que surpresa boa me encontrar Com você Quando a gente Sempre que as pessoas Vem aqui na estação A gente quer saber um pouquinho da história Como é que Está rolando A tua trajetória Como é que Quando é que você começou na música? Então Eu sou camacuense Natural de Camacuã Comecei na música aos 13 anos Fazendo técnica vocal Sem nenhuma pretensão Em ser música Mas acabei me apaixonando Encontrei pessoas No meio desse caminho Que me incentivaram muito Incluindo muito a minha família Meus pais Vem de uma família de artistas Meu pai é poeta e escritor Minha mãe é artesã E encontrei o Ricardo Cordeiro Que é o pai do Chico Cordeiro Ricardo não pode estar aqui hoje Em função de outro evento musical Então o Chico está me acompanhando E me mudei para Porto Alegre Faz uns 5 anos Vim estudar, enfim Mas sempre com esse objetivo musical Muito forte Na minha cidade Já aqui em Porto Alegre Tive a oportunidade de gravar Um DVD independente Na Casa de Cultura Mário Quintana Só de músicas autorais Então foi em 2012 Que essa força autoral começou Na nossa música E esse ano Tive o prazer de conhecer o Pedro A Jéssica Está rolando uma cena autoral Em Porto Alegre Muito bacana Esses eventos de rua Isso tem agregado muito para a gente A gente poder apresentar Para o público diretamente A nossa música E tive a oportunidade também Esse ano de inaugurar O Teatro do Sesc Aqui na minha cidade Foi convidada Foi muito bacana Bom, no domingo acontece O Festival Passear Mas na semana que vem Vocês da Expresso Livre Também estão com outros shows É isso? Sim, na terça-feira vai ter O Dia do Bem Que também vem nessa iniciativa De deixar as coisas mais leves No mundo É uma iniciativa do Instituto Tolerância E é próprio Tu pode participar do Dia do Bem Na tua casa No teu bairro Fazendo alguma coisa boa Tu pode adotar uma praça Fazer um canteiro Tu pode separar uma muda de roupa Entregar para alguém E a ideia é divulgar Essas iniciativas Que até a pessoa acha Que não divulga Fazer coisas boas Vai divulgar Só para se achar Mas não Tem que divulgar Porque a gente vê Que as coisas ruins São bem divulgadas Então a gente pode divulgar As coisas boas Mas acaba tendo pouco espaço Não é incrível Exatamente Então esse dia É um Dia do Bem Vai ter De tarde vão ter várias palestras Sobre direitos humanos E de noite vai ter um show Na Opinião Com várias bandas A Expresso Livre vai tocar também Fazer um som Às 20 horas Isso O ingresso é 15 reais E a grana do ingresso Vai ser para arrecadar E comprar instrumentos Para a banda da Faze E tal Que é um projeto bem legal De recolocar os meninos lá Na música Numa coisa Mais do que a punição É pensar numa reconstituição do ser Como é que a gente pode Se construir nessa sociedade Apesar dos pesares De uma forma boa Sempre olhando para frente Legal Lembrando então Que o Festival Passear Acontece domingo A partir das 3 horas da tarde Lá na Praça Lanceiros Negros No bairro Auxiliadora No Facebook Você tem também A possibilidade de conhecer Um pouco mais Do trabalho da Luana Fernandes Cantora Muito obrigado pela participação de vocês Aqui na Estação Cultura E sucesso Nessas iniciativas Aqui a gente também faz O jornalismo do bem Porque a cultura Sempre tem esse olhar crítico E positivo Pela sociedade Para encerrar? A dança E esse aroma agora Junto a maresia e o artatio Os tecidos dançam sobre a superfície Dos nossos corpos nus Não pensei duas vezes Mergulhei bem fundo Você chegou assim Desci pelas encostas E o mar estava ali Desnudado Suas conchas Sua dança eu fui E a onda Veio por inteiro Veio por inteiro Mas se retrai Não vai e vem Eu preciso entender A sua dança Não ter medo De quebrar Na praia Quebrar macio E esse aroma agora Junto a maresia e o artatio Os tecidos dançam sobre a superfície Dos nossos corpos nus Não pensei duas vezes Mergulhei bem fundo Você chegou assim Desci pelas encostas E o mar estava ali Desnudado Desnudado Suas conchas Sua dança eu fui E a onda Veio por inteiro Mas se retrai Não vai e vem Eu preciso entender A sua dança Não ter medo De quebrar Na praia Quebrar O macio Tchau.